E aí Olá, boa noite. Eu estou a reparar que estou quase com um minuto de delay, ok? Eu ainda não tinha falado porque ainda não tinha aparecido a minha imagem no Facebook, está bem? Isto para vos dizer o quê? Que um minuto de delay eu não posso estar mesmo à espera de observar os vossos comentários, está bem? Então, já que já estou no ar, agora sim, vamos aguardar aqui uns segundinhos que sejam notificados, está bem? Porque um minuto de atraso ainda é um bocadinho. Vamos pôr aqui uma musiquinha para animar. Conseguem ouvir? Vamos pôr aqui uma musiquinha para animar. Seja o esquema do que for, eu não falo para a sapa. Vem comigo, curtir esta noite, me encanta, não dorme, mas não para. Já vai final, levanta. Não podes falar. Mexer. Mexer. Pois é, pois é. E o que é que isto tem a ver? Movimento, não é? Movimento do nosso tema de hoje. Então, eu não sei se está bom ouvir, eu penso que sim. Estive aqui à espera um, dois minutinhos por causa do delay. Apercebi-me que temos um minuto e qualquer coisa de delay e é muito. Absolvi por aqui uma musiquinha para animar porque devido ao nosso tema de hoje, o nosso tema de hoje é a necessidade de colocarmos a nossa vida em movimento, não é? E já agora queria-vos fazer uma perguntinha. Olha a Janina, olá Janina, tudo bem? Eu não consigo, onde eu estou, não consigo ver o nome de quem escreve, está bem? É normal que eu não consiga interagir muito, mas vou só dizer aqui. Olá Patrícia, estou a ver a Janina, mena, Elia, boa noite. E então, esta musiquinha, o que é que vos fez sentir neste um minutinho que estivemos a ouvir? Contem lá. O que é que isto vos fez sentir? Entusiasmo, alegria, movimento ou não? Sim? É porque isto vai ter muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, ok? O workshop de hoje tem a ver com aquilo que eu noto, consequente vou trabalhando com os grupos e também de forma individual, que é a grande dificuldade que nós temos de colocar as coisas em movimento. E isto parece tão simples de falar, de dizer, e vocês dizem, Alexandre, mas isso é tão fácil, por em movimento. Ok, não é assim tão simples quando nós estamos no dia-a-dia, na nossa vida. E aliás, quem já trabalhou comigo e está comigo, se vocês estiverem aí, escrevam lá. Isto é fácil ou não de pôr em movimento? Contem lá. Quantas metáforas é que eu tenho que contar? Quantas metáforas é que eu tenho que contar para vos fazer levantar o rabo do prego, não é? Isto é uma delas. Que tão bem vocês conhecem esta metáfora do levanta o rabo do prego. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos tantas, tantas, tantas crenças, tantas coisas que nos impedem de agir. Hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o que é que maioritariamente nos impede de agir. E também o que é que nós podemos fazer para sair daí. O que é que nós podemos fazer para mexer, para agir. O que é que isto quer dizer? Se é só mexer, é só dançar, poderá ser, poderá ser uma das opções. Então, olá Sandra, olá Janine, já tinha-vos dito. Então, vamos lá, aquilo que interessa? Sim, como vocês sabem, eu não gosto muito de rodeios. Gosto que o tempo é precioso para todos e que nós não percamos tempo, não é? Ou seja, nós interessa estar em movimento, mas também não perder tempo. Sermos objetivos. Então, vamos lá à nossa necessidade de colocar a vida em movimento. Então, não espera isso. Eu vou falar sempre, durante o percurso de hoje, vamos falar durante quatro pilares. Durante quatro, pelo quatro focos, ok? Será, por exemplo, o foco físico e material. Vou também falar sobre o foco mental. Vou falar sobre o foco emocional e o foco energético. Isto dos focos tem a ver com o quê? Tudo isto, nós, seres humanos, pertencemos, temos isto tudo integrado, certo? Ou seja, nós não existimos só no físico, nós não temos só o nosso corpo. Assim como nós não temos apenas os nossos pensamentos, nós não somos aquilo que pensamos. Assim como também não somos só emoções. E também não somos só energia, certo? Nós somos um ser integrado e que acompanha tudo isto. O que é certo é que quando nós vivemos o nosso dia-a-dia, existem situações em cada um destes planos, nestes planos, nestes focos, que nos paralisam, ok? E que nos fazem demorar a concretizar as nossas coisas, que nos fazem demorar a agir, que nos fazem demorar a chegar lá. Muitas das vezes, nós demoramos a chegar onde nós queremos, e é um dos principais problemas que eu mais encontro quando trabalho em grupo ou de forma individual, é que a maioria de nós, e eu vou sempre usar o nós, porque se eu neste momento já não estou nesta posição, eu já estive e sei exatamente o que é que é não termos uma direção, ok? Não termos, por exemplo, sonhos. E vocês podem dizer, Alexandre, mas quem é que não tem sonhos? Quando nós fazemos esta pergunta, há mesmo muita gente que não sabe qual é a direção que quer, que não sabe quais são os sonhos que querem, o que é que querem concretizar. E então, como não sabem o que querem, como não têm um objetivo, como não têm uma meta, como é que lá vão chegar? Isto vai aliar-se a nós vivermos no piloto automático, não é? Ou seja, um dia vamos para aqui, outro dia vamos para ali, outro dia vamos para baixo, outro dia vamos para cima. conclusão, estamos sem direção. Então, quando nós escolhemos ser mais conscientes e entrar nesta movimentação de pôr a vida em movimento, mais importante que a velocidade é o quê? É a direção, ok? Portanto, quando nós estamos a trabalhar é muito importante que nós estejamos cientes de que, para haver uma mudança, para haver uma transformação, tem que haver o quê? Uma posição A, que é onde nós estamos, certo? E uma posição B, que é para onde nós queremos ir. Esta posição não tem que ser física, ok? Por exemplo, quando eu estava a dizer que existem quatro pilares, quatro focos, existe exatamente o físico e o material. Então, vamos imaginar que nós desejamos uma coisa física, nós desejamos ter uma casa. Nós, neste momento, podemos não ter as condições necessárias para ter essa casa, certo? No entanto, é um dos objetivos. Como? O que é que nos impede, maioritariamente, nós termos, concretizarmos este objetivo? Muitas das vezes, eles nem sequer saem do nosso pensamento, ok? Então, um pensamento, uma intenção sem uma ação, isto é apenas um sonho, certo? Então, alguma vez este sonho se vai tornar real se nós não dermos os passos, se nós não os definirmos exatamente como um objetivo. Então, vamos pegar num exemplo de criar um objetivo do foro, material ou físico. Exemplo da casa, para nós termos a casa, não é? Há toda uma série de situações que têm que ser contempladas. Nós vamos conseguir estalar os dedos e ter a casa nesse dia? Não. Então, este também é um dos dramas que nós temos. É o tempo que as coisas demoram a fazer. Quando nós sabemos que um dos objetivos que nós temos, que é uma coisa que não é para hoje ou que não é para amanhã, nós temos tendência a deixar cair. Porquê? Porque acreditamos que é muito difícil, que não somos capazes, que não somos bons o suficiente para ter, que não sabemos fazer, que é preciso muito tempo, que não temos dinheiro, que não temos tanta coisa, ok? Então, o que é que isto quer dizer? Já estamos aqui a trazer, já estamos a trazer a parte do pensamento aliada à não concretização de algo físico ou material, certo? Então, nós para concretizarmos e para conseguirmos coisas na nossa vida, física e material, um objeto, uma coisa física, ok? Nós temos que ter a nosso favor a parte mental. O que é que é a parte mental? A parte mental é todos os pensamentos que nós temos, ok? Tudo o que nos passa pela mente. Não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos quem está comigo sabe perfeitamente, já ouviram falar disso, muitas vezes nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, ok? Claro que isto tudo é de forma muito inconsciente, eles estão sempre a passar, como se fosse um céu muito nublado e eles passam, passam, passam e nós estamos aqui sempre no meio deles. Agora imaginem o que é que é nós se fôssemos só focados, portanto, nós vivíssemos a nossa vida toda sem olhar aos pensamentos que nós temos, sem olhar, sem dar conta deles. Então imaginamos no exemplo de realizar um objetivo físico e material, que é a casa. Se eu não estiver atento aos pensamentos que eu tenho para a não concretização desse objetivo, eu não vou dar seguimento a esse meu sonho, ok? Por exemplo, se eu não estabelecer um prazo para concretizar, se eu não definir as metas e se eu não criar aquela estratégia de dar os passos de forma consistente e coerente, todos os dias fazer aquilo que é necessário para lá chegar, esse objetivo, esse sonho não se vai concretizar na matéria, ok? Outra parte, outro foco que é muito importante para a concretização ou não dos nossos objetivos é as nossas emoções, muito mais importantes do que aquilo que nós possamos pensar. Porquê? Porque nós agimos naturalmente, e foi tema do workshop passado, que nós agimos naturalmente com base na emoção. Se nós estivermos muito irritados, nós vamos reagir de uma maneira, se nós estivermos muito ansiosos, vamos reagir de outra. Se estivermos com calma, se estivermos serenos, se estivermos tranquilos, nós vamos reagir outra, então nós reagimos constantemente com base nas nossas emoções. E até aqui está tudo certo. No entanto, se nós não olharmos para isto, se nós não formos conscientes e não soubermos que, para termos as nossas coisas físicas e materiais, nós necessitamos ter atenção aos nossos pensamentos e também às nossas emoções, ok? Vamos ter muito mais dificuldade em concretizar as coisas. Então, como é que é aliar as nossas emoções a nosso favor? Ok. Não existem emoções positivas ou negativas, como já falámos também noutros dias, não já? Então, o que existe é aquela pergunta que eu faço tanta vez, o que é que isso te faz sentir, como um barómetro, usando isto como um GPS, ok? Então, por exemplo, estamos para tomar uma ação, a compra da casa, por exemplo. Eu vou ver uma casa. Estive a ver e não gosto do sítio, alguma coisa naquele sítio que me incomoda. E eu não sei explicar o quê? Eu posso usar as minhas emoções como um barómetro para perceber se a direção é para aqui ou se a direção é para ali, ok? Então, se eu não tiver este plano, este nível de consciência, este conhecimento de agregar atenção e o cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, eu vou ter muita dificuldade em agir na direção certa. Daí eu usar tanta vez aquela frase do não importa, muito mais importante que a velocidade é a direção. Porque se nós soubermos exatamente para onde vamos, se nós soubermos exatamente aquilo que desejamos, se nós soubermos exatamente aquilo que nos faz sentir bem, que nos faz sentir calmos, que nos faz sentir em harmonia, todas as nossas decisões vão ser tomadas de uma forma muito mais ponderada, muito mais segura, certo? Então, aqui ainda podemos integrar outro pilar não menos importante que é a parte energética. E aqui é aquilo que maioritariamente as pessoas resistem. A parte energia, porquê? Porque ela não se vê, ela só se sente, ok? Então, como é que nós podemos também integrar agora aqui? Iniciei este workshop com uma musiquinha. Qual era o nível de energia desta música? Quando nós ouvimos uma música deste género, o que é que nós sentimos? O que é que nos faz sentir? Faz-nos ir deitar? Faz-nos ir ficar melancólicos? Ou faz-nos agir? Ok? Então, a parte energética é muito mais importante no nosso dia-a-dia, faz muito mais parte da concretização dos nossos objetivos do que aquilo que nós possamos imaginar. Nós temos imensas emoções que sentimos durante o dia, ok? Cada emoção tem uma vibração, ou não? Isso vos faz sentido ou não? Por exemplo, se eu estiver a vibrar na alegria, se eu estiver entusiasmada, se eu estiver muito bem disposta, se eu estiver muito alegre, a minha disposição para agir é maior ou mais pequena do que quando eu estou triste, do que quando eu estou melancólica, quando eu estou aborrecida, quando eu estou frustrada. Então, existem apenas dois tipos de energia que nos fazem sentir... que nos fazem sentir a ação, movimento de ação, ok? Eu vou tentar falar mais devagar para tentar explicar porque esta parte do movimento é... parece tão simples, mas na verdade são pequenas dicas que fazem tanta, tanta diferença, ok? Quando eu estou melancólica, ok? Eu estou com posição de não-ação. Então, se eu tiver conhecimento disto, se eu tiver posição do meu ponto A, ok? Eu sei que se eu puser uma música mais energética, uma música mais divertida, uma música mais alegre, que a minha energia, a minha vibração vai mudar. Então, eu vou... estou a escolher uma transformação do ponto A para o ponto B, em que o ponto B é ou não mais favorável para mim, ok? Recapitulando. Eu estou triste, estou chateada, estou frustrada. Estou desanimada, estou chateada com alguém. Estou melancólica, aborrecida, desiludida. Desanimada. O que é que nós fazemos a maioria das vezes? Nós ficamos ali. Ficamos ali, ligamos uma amiga a chorar. Continuamos a contar aquela história, a moer aquela história. Trazemos ainda mais julgamento das pessoas que nos fizeram sentir aquilo. Fazemos também ainda crítica à situação que nos está a fazer sentir aquilo. E nós ficamos ali com o rabo no prego, ok? E eu estou agora a falar do rabo no prego. As meninas que estão comigo, elas conhecem esta história, mas se calhar não perco nada em contar. Não sei se vocês já alguma vez ouviram falar sobre isto. Há um mendigo de rua. Que tem um cão. E eles estão na rua a pedir a remola, não é? As pessoas vão passando, vão passando, vão passando. E o cão, daquele senhor, daquele mendigo está a uivar. As pessoas passam e o cão só faz. Ah, uuuu, uuuu, uiva, 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 sem parar. As pessoas passam, passam, passam e aquilo começa a incomodar. Até que há um senhor que um dia passa e diz assim. Mas, oh senhor, você está aqui todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o seu cão não para de uivar. E o que é que se passa? Até que o mendigo diz. Sabe o que é que é? É que ele está sentado numa tábua que tem um prego. Só que dói-lhe o suficiente para uivar. Mas não dói o suficiente para levantar o rabo do prego. E então, o que é que isto faz lembrar? Sandra, eu não conheço a sua história. Pois não, Sandra. Pois é, isto é uma metáfora que eu uso muitas vezes. Levanta o rabo do prego. Sai daí. Sai de casa. Estás no mimimi, estás no momomó. Sai daí. Sai desse ponto A, esse ponto A. Vai-te levar à direção que tu queres ou não. Onde tu estás, nesse momento onde tu estás. Estou a dar o exemplo de quando estás triste. Estás desanimado, ok? Estar aí. A lamentar a situação. A falar cada vez mais da situação. A espalhar a situação. A contar cada vez mais essa história. A trazer mais pessoas à história. Porque vais contar ao teu pai. Vais contar à tua mãe. Vais contar ao teu colega de trabalho. Vais contar à tua amiga. Depois há outra amiga. Sempre na busca de que alguém te dê razão. Que te dê motivos. Que te diga, sim, senhora. Sim, senhora. Estás muito triste. Realmente a outra pessoa não devia ter feito isso. Só que o levanta o rabo do prego é exatamente isso. Se tu estás nesta situação. Tu estás a queixar. Tu tens todo o poder na tua mão para fazer diferente. Porquê que tu estás aí? Porquê que tu tens tanta força e tanta motivação para te queixar e não tens motivação para agir? Pois é. Nem sempre nós gostamos de ouvir isto. Não é? Nem sempre gostamos de ouvir isto. Mas a verdade é que quando uso, mesmo aquelas que vão levantar o rabo do prego, vai e faz qualquer coisa diferente. Muda. Faz qualquer coisa. Troca a hora do teu que é no almoço. Deita-te do outro lado da cama. Em vez de ir de carro para o trabalho, vai de carrinha. Vai no outro transporte. Vai por outra estrada. Tu costumas ir por um caminho. Vai por outro. Só costumas tomar café com uma ou duas amigas. Convida alguém a tomar café que nunca tomaste. Faz qualquer coisa diferente. Muda. Sai daí. Sai dessa posição. Sai dessa energia. Sai desse mimimi. Momomó. Isto, para nós sairmos daqui, para não levantarmos, para levantarmos o rabo do prego, nós não precisamos de ninguém. Há alguém que nos pode dar a mão e puxar. Mas temos que ser nós a querer sair dali. Temos que ser nós a saber e a ter conhecimento que aquela energia que nós temos ali que é o pensamento que nós temos ali do eu não ser capaz, ninguém gosta de mim, eu não tenho jeito nenhum para isto, eu não sei falar em público, eu não sei fazer vídeos, eu não gosto o que é que eu vou dizer, eu não vou ser capaz, o que é que as pessoas vão pensar de mim, eu não gosto. Aqueles mimimi e do momomós é tudo o quê? Mental. É tudo mental, está tudo no mente. Então, se nós vamos dar ouvidos a esses medos, a esses mimimi e momomós, aposto que já tinham saudades de ouvir isto, nós não vamos agir, não vamos fazer. Estou-me a lembrar agora de uma situação, também está aqui quem assistiu, a minha primeira palestra, foi no Paião, e eu lembro-me perfeitamente, dentro dos nervos normais, eu tinha cerca de 50, 60 pessoas num auditório, e eu estive todo o dia afónica, a minha voz não se ouvia nada, eu nem sequer tinha histórico suficiente para perceber o que é que aquilo ia acontecer, o que é que eu me queria dizer, o que é que eu delusi, isto é os nervos, isto é o stress, o que é que eu podia ter feito? Eu podia ter desmarcado, eu podia ter cancelado, eu estive até à última, sem saber, não é sem saber, sem nunca desistir, nunca, eu estava dentro do carro, à porta da escola, para entrar, e eu só pensava assim, eu sou muito louca, como é que eu consigo vir fazer uma palestra, sem um pingo de voz, eu não tinha nenhuma voz, completamente afónica. Eu entrei, avisei as pessoas, a quem estava a orientar, era uma associação de pais, que me tinha convidado a fazer a palestra, na hora H, não foi a voz normal, mas foi a suficiente para a situação. E a minha pergunta é, e se eu tivesse desistido? E se eu não tivesse ido? E se eu não tivesse feito? Como é que eu me ia sentir? Então, nós às vezes temos que tomar decisões, mesmo com medo, certo? Porque medo, o medo é uma coisa boa, o medo é apenas aquilo que nós sentimos, por ser algo desconhecido, desconhecido. É aquilo que sentimos, muitas vezes não sentimos só com isso, o medo é algo que nós sentimos, quando vamos para algo desconhecido, é normal termos medo. Agora, eu estaria em perigo, o que é que pior podia acontecer? O que é que me impeda? O que é que pior pode acontecer? Isto é uma pergunta que eu partilho muito, que nós podemos fazer, quando estamos para agir, que nós sabemos que devemos agir, mas não fazemos com base nos se's. E se não correr bem? Está bem, eu faço a pergunta ao contrário, então está bem, e se correr? Estás com medo de saltar? E se correr bem? Já viste o que é que pode acontecer? Então, outro fator que também nos limita muito à mudança, é a resistência e o apego. Nós apegamos, estava a Sandra a dizer ali, falou, já vi falar da zona de conforto, nós estamos habituados a padrões, nós estamos habituados a comportamentos, nós todos os dias fazemos o mesmo. E, realmente, é assim que nós conseguimos chegar aos nossos objetivos, não é? Que é se todos os dias fizermos o mesmo, nós vamos chegar a um resultado. O problema está em que nós não definimos maioritariamente esse resultado, certo? Vamos falar, por exemplo, em dinheiro. Eu preciso de mil euros para fazer uma aquisição qualquer, ou naquele momento não tenho o dinheiro, então o que é que eu posso fazer? Eu vou pensar no dinheiro, quanto tempo é que eu preciso, quanto é que eu preciso poupar, e vou fazer ainda a minha estratégia. Ok, se eu deixar de ir ali, 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 se eu deixar de fazer isto e aquilo, se eu trocar aqui as minhas prioridades, eu talvez consiga, então eu faço uma estratégia. Ao fazer a estratégia, eu, quando defino as minhas metas para essa estratégia, e se eu todos os dias fizer aquilo que me comprometi a fazer, o resultado final só tem que ser aquele, não há como falhar, não é? Então, se eu defini quantas vezes é que eu tinha que tirar um valor, se eu todas as vezes puser lá esse valor, eu ao fim daquele tempo eu tenho lá o dinheiro que preciso. Isto é verdade ou não? Concordam ou não? Isto é assim. Não depende mais nada, depende que é da nossa ação. Apenas. Não é? No entanto, nós temos muito hábito dizer que depende do outro. Que nós estamos sempre dependentes do outro. Ok, por exemplo, eu estou para fazer umas mudanças, e eu não vou fazer essas mudanças, porque eu estou à espera de alguém que me ajude com coisas mais pesadas. Será que durante essa mudança eu não vou, não há nada, 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 nada que eu consiga fazer sem estar à espera? Será que não há nada que eu consiga gerir? Será que não há nada que eu consiga ir fazendo? Será que não há nada que eu consiga mudar, transformar, mudar do ponto A para o ponto B? Nada. Será? Mesmo? É que nós usamos aquela frase Ah, estou à espera que me liguem. Estou à espera que dá alguma coisa? Eu estou à espera, estou à espera que alguém me ligue, estou à espera que alguém me diga, estou à espera que vocês digam, analisem no vosso dia a dia quantas vezes é que vocês dizem isso a vocês querem. Eu estou à espera que, estou à espera que seja nove e meia para começar o workshop, mas aqui é diferente, eu estou mesmo à espera de uma hora, não é? Eu não estava à espera de ninguém. Agora, nós dizemos mesmo muito eu estou à espera, estou à espera, estou à espera, e se fizeres tu alguma coisa por isso? E se levantares o rabo do perigo? O que é que te impede? Não é? O que é que de pior pode acontecer se tu fores por esse caminho? Quase sempre nós chegamos à conclusão que nada. O mais que pode acontecer, olha, não correr como estávamos à espera. E então? So what? Não tem nada de mal, não tem. Nós imaginamos que quando nós deixamos de agir com base num medo é num medo que neste momento eu acho que irei um exemplo disso no outro workshop, normalmente esses medos nem fazem sentido já. Não é não fazem sentido, esses medos existem, eles fazem sentido, eles têm que ser observados e ressignificados, ok? Porque há medos que nós temos que não são coerentes, que não fazem, que estão-nos a impedir por nada, que não fazem sentido já desistir, ok? Mas, por exemplo, por exemplo, temos também outro problema, que é nós focamos muito mais no problema do que na solução. Quando nós focamos no problema, quantas não são as pessoas que nós falamos com elas que estão com um problema, estão à procura de uma solução, nós damos uma solução e elas arranjam um problema para cada solução que nós damos. Isto acontece com gosto ou não? E vocês também são dessas pessoas infelizmente nós fazemos isto de uma forma muito inconsciente, mas fazemos. Nós somos, isto é o nosso hábito, nós estamos habituados a ser assim, nós estamos habituados a criar desculpas, não é? Nós estamos muito, muito, muito habituados a criar uma desculpa. A questão é que se nós continuarmos neste padrão, se nós continuarmos a fazer exatamente aquilo que sempre fizemos, não vamos conseguir mudar. o resultado vai ser exatamente o mesmo. É ou não é? Uma transformação implica sempre movimento, movimento de um local para o outro. Se eu estou a limpar a casa, as coisas, eu tiro-as do sítio para passar o pó e vou colocá-las e vou colocá-las no outro sítio, não é? Então, mais coisas que é muito importante para que nos impedem, são coisas muito importantes que nos impedem realmente de entrar em movimento. Há uma coisa que quando eu ouvi isto me fez muito sentido e que eu nunca tinha pensado sobre isto, que é nós, todos os momentos, nós, todos os momentos estamos a semear, certo? O que é que é isto a semear? Como nós temos todos os pensamentos integrados com as emoções e isto faz ou não depender as nossas ações e nós vamos pôr em prática, tudo aquilo que nós fazemos vai ter uma consequência. Esta consequência é um resultado, não é? Significa que nós, hoje, no dia de hoje, nós estamos a colher aquilo que semeamos para trás. Então, se nós, neste momento, não temos no nosso dia-a-dia as coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, que nos faz sentir bem, é porque talvez que semeámos lá atrás não fosse assim tão bom. E quando eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer que nós somos más pessoas, que nós somos maus semeadores, não é? O problema aqui está só na fase de sermos inconscientes, nós fazermos isto sem pensar, ok? Quando nós nos tornamos mais conscientes e a cada momento nós vamos ver qual é a melhor escolha que nós vamos fazer, nós vamos estar mais seguras daquilo que vamos escolher. É ou não? Nós estamos neste processo e agora, a seguir, aparece aqui um telefonei uma de alguém que me está a atacar. A forma, o que a pessoa me está a dizer a mim é dela, certo? É a forma dela ver as coisas. Aquilo que eu vou fazer em relação a isso já é comigo, ok? Ou seja, aquilo que eu for semear em relação a essa ação já é comigo. Então, e agora vamos ver uma coisa, se eu estiver todos os dias a reclamar do tempo, a reclamar das pessoas, a reclamar de tudo o que é externo a mim, o que é que eu estou a semear? É porque nós recebemos aquilo que nós damos. Isto é a parte energética integrada nisto tudo, ok? Isto é tal e qual como os bumerangos, nós mandamos e ele volta. Sim ou não? Energeticamente, o nosso corpo, a nossa vida funciona também desta forma, é uma das leis universais, ok? Então, tudo o que nós semeamos, nós vamos colher. O que é que acontece muitas vezes? Nós semeamos limões e queremos colher laranjas ou queremos colher morangos. Pois é, e depois ficamos à espera que as coisas aconteçam e que as coisas cheguem. Mas não é isso que sendo mais consciente vai acontecer, certo? O que é que é muito importante aqui e que nós aceitamos o que está para trás? Tudo o que aconteceu no passado, nós não vamos entrar em revolta connosco, porque assim, se nós vamos ficar revoltados connosco, se nós vamos achar que é injusto, se nós vamos achar que fizemos más escolhas, se nós vamos entrar nesta mó, qual é a energia que nós estamos a emitir? Isto volta sempre ao mesmo. A partir daqui vou passar a ser um bocadinho repetitiva, isto volta sempre ao mesmo. então, se eu estou a sentir revolta, raiva, frustração, o que é que eu estou a semear? Revolta, raiva, frustração. O que é que daqui a um tempo eu continuo a receber? O que é que vai sair? Qual é que é a minha árvore de fruto? Revolta, raiva e frustração. Isto faz-vos sentido ou não? Então, se nós temos o hábito de criticar as outras pessoas, se nós temos o hábito de falar das outras pessoas, se nós temos o hábito de dar a opinião das outras pessoas sobre a vida das outras pessoas, qual é a energia que está aqui inerente? É uma energia positiva? É uma energia que nos aproxima dos nossos objetivos? Pode ser, depende sempre daquilo que nós dizemos, depende sempre dos nossos pensamentos e daquilo que nós sentimos em relação a isso. Porque nós, cada vez que juntamos aqui um pensamento e uma emoção e vamos agir em relação a isso, é uma sementinha que nós pomos na nossa terra. Quando nós estamos cada vez mais conscientes, o que é que acontece? Nós sabemos aquilo que nós vamos colher. Quando eu vos digo assim, ser mais consciente, traz-nos segurança. Porquê? Porque nós passamos a ter mais segurança naquilo que nós sentimos. Nós estamos conscientes e sabemos aquilo que vamos pôr dentro da nossa terra. Pode demorar a sair, porque nem todas as coisas quando elas nascem, não é quando nós pomos a semente na terra. Nós estamos ali um tempo à espera que apareça, mas nós sabemos que ela vai aparecer. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo está em movimento. Ok? Quando estamos a falar isto aqui são da parte de tudo o que nós dizemos, tudo o que nós fazemos vai repercutir fora. Ok? Tudo o que nós emitimos é aquilo que nós recebemos. Ok? Isto faz-vos sentido ou não? Então, o que é que aqui precisa começar a mudar o foco? É preciso mudar a saber, é preciso mudarmos aquilo que nós vamos semear. Como é que nós vamos mudar os nossos pensamentos? Como é que nós vamos mudar as nossas emoções? E como é que nós vamos mudar as nossas ações? Ok? Sobre os pensamentos, nós os pensamentos eles vêm e nós não conseguimos propriamente gerir e controlar quando eles chegam, certo? Mas nós conseguimos aprender a mudar a forma de como os sentir. Ressignificando. Vem um pensamento de uma história qualquer que já aconteceu e se nós formos lá ressignificar, olhar bem, ver as perspetivas todas, se calhar aquela situação não foi assim tanto para me atacar, se calhar não foi assim tanto pessoal, não foi assim um ataque pessoal, se calhar não foi nada disso. E eu achei que sim, naquele dia que eu estava muito chateada e eu ouvi aquela situação, eu se calhar ouvi aquilo como um ataque pessoal. E então a forma como é que eu vou responder a isso, qual é a semente que eu vou deixar? E então vocês dizem, Alexandra, estamos assim, agora vamos que é, bate-me no lado que eu dou-te no olho. Tu é que sabes aquilo que tu queres escolher. Não é? Tu é que sabes aquilo que tu queres escolher. muitas vezes se diz que a palavra tanto, a palavra é boa mas o silêncio é baleouro, não é? Quantas não são as vezes que quando tu não sabes como agir ou na dúvida não faças nada. Até tu saberes escolher qual é a semente que tu vais pôr na tua terra, no teu terreno fértil. Porque se houver segurança e confiança naquilo que tu vais pôr no teu solo, tu aí, não importa o que os outros fazem, porque aquilo que os outros fazem eles não te vão atingir a ti. Mas aquilo que tu vais fazer com isso já vai, já vai influenciar e muito na tua na tua rotina. Porque tu mais cedo ou mais tarde lá está. Estás a emanar mas vais receber. Estás a espalhar mas vais receber. Está bem? Mais coisinhas. Esta história de nós às vezes não sabermos para onde vamos porque não temos sonhos vocês têm noção que é muito mais frequente do que aquilo que parece e isto acontece porquê? Vocês sabem quando nós vivemos a apagar os fogos das outras pessoas quando nós carregamos a mochila com responsabilidades que não são nossas quando nós quando nós passamos a viver e a fazer escolhas com base naquilo que os outros vão pensar sobre nós nós estamos sempre a pôr coisinhas na nossa mochila que nos fazem sentir culpa até quando nós não o fazemos e é esta culpa que nós normalmente sentimos que que não nos deixa sentir livre que não nos deixa agir porque nós achamos que às vezes tomar uma decisão com base naquilo que nos faz sentir bem é por outro mal e não tem que ser isso é aquilo que tu vês ou que tu imaginas que vai acontecer que é a tua escolha que quando tu estás a escolher uma coisa por ti uma coisa que te faz bem a ti tu pensas que a outra pessoa não te vai não vai acolher não vai aceitar poderá não acontecer poderá acontecer isso poderá não aceitar poderá não acolher mas se nós continuarmos a fazer coisas de acordo com o que é que os outros vão pensar o que é que os outros vão sentir estamos nos a esquecer que aquilo que nós sentimos é aquilo que nos vai fazer agir é aquilo que nos vai motivar a agir e então aqui já caímos outra vez do porquê que não agimos porque se eu estou a agir com base no que a outra pessoa pensa eu não estou a agir com alegria eu não estou a agir com entusiasmo eu não estou a agir com vontade e quando isto não existe quando não existe um porquê quando não existe o porquê que isto é importante para mim quando não existe um propósito quando nós não temos isto definido como um propósito é um bocadinho como se nós estamos sem direção então nós vamos vivendo a vida que os outros querem para nós isto é um bocadinho desculcante não é? que nós vivemos a vida que os outros desejam para nós porquê? porque nós não temos objetivos porque nós não temos metas porque nós não temos sonhos ok? muita gente muito mais gente do que aquilo que nós pensamos tem esta lacuna porque é porque não se permite sente culpa imaginamos nunca fui de férias com amigos porquê? porque sinto que imaginem os meus pais não vão gostar então eu passo a minha vida toda sem passar férias com os amigos porque tenho medo do que é que os outros vão pensar isto é um exemplo isto é mais para os adolescentes mas para os adultos acontecem outros exemplos eu não vou comprar um carro cor-de-rosa porque o que é que os outros vão pensar não é? mas imaginem que eu tenho um sonho de ter um carro cor-de-rosa não é? porquê? nós cada ou seja nós temos os nossos sonhos e as pessoas têm os deles e nós ao estarmos constantemente a agir com o medo do que é que as outras pessoas vão pensar nós vamos deixando de viver os nossos sonhos e o tempo passa não é? e quando nós olhamos para trás sentimos o quê? a frustração porque até ver nós depois acabamos por fazer o quê? aquelas expectativas ai quando eu fizer isto quando eu fizer aquilo é que vai ser fazemos esses objetivos não é? e depois fazemos pequenas conquistas isto também é importante falar sobre as pequenas conquistas nós quando pensamos em mudar nós quando pensamos em fazer uma grande mudança na nossa vida nós muitas vezes deixamos de fazer por imaginar que é assim muito grande pensamos ai agora vou deixar de ser quem sou isto não acontece assim quem está comigo desde abril mais ou menos sabe que isto não acontece assim nós já passaram estes meses todos e continuamos dia após dia a fazer pequenas mudanças nós não nos transformamos de uma maneira de um dia para o outro assim mas é importante expir aquelas camadas aquelas máscaras que nós vamos pondo para sermos aceitos e isso é muito importante nós descobrirmos em nós aquilo que é nosso quais são os nossos gostos nós deixamos de perceber nós deixamos de perceber quais são as nossas músicas favoritas quais são os nossos filmes favoritos quais são as nossas atividades favoritas eu trabalho com mulheres e mães e muitas delas não têm atividades próprias não saem com amigas não sabem não vivem não têm nada e assim nós temos o dever de acordar de manhã com vontade de viver com vontade de realizar sonhos portanto nós temos que ter esses sonhos nós temos que ter essa direção ok ok Alexandre então e se eu não tenho o que é que eu posso fazer então vamos à parte emocional estão a ver aqueles quatro pilares que eu falei então se nós não temos uma direção não temos algo físico ou material a concretizar então podemos escolher fazer o movimento fazer a transformação emocional ou então mental então vamos lá tentar perceber quais são as crenças que eu tenho em que é que eu acredito que me está a limitar porque é que eu não consigo ter sonhos porque é que eu não consigo ter objetivos e quase seguramente o que está por trás disto são crenças que nós dizemos a nós próprios diariamente e que não e que não damos conta como é muito difícil eu não sou capaz quem sou eu quem sou eu para conseguir os outros conseguem eu não porquê porquê que não não é então desconstruir estas crenças ressignificar dar-vos a chave aquele poder pessoal não é aquele poder que para agir mas de forma consciente isto é traz uma uma dinâmica segura uma dinâmica livre uma dinâmica espontânea a nossa vida que muda tudo muda tudo nós conseguimos descobrir quem somos e como somos e que nós fazemos aquilo porque nós queremos fazer porque nós temos vontade de fazer temos entusiasmo temos motivação para e quando isto acontece quando isto acontece quando isto se concretiza as coisas materializam-se nós conseguimos os nossos objetivos um a um mais coisinhas deixem-me ver o que é que eu tenho aqui para falar convosco aceitam-se o meu passado não é? já falámos sobre isso é muito importante as conquistas nós por exemplo quando nós entramos numa mudança nós queremos conquistar algo nós começamos com pequenos passos imaginamos que andámos uma vida inteira sem tivemos um caso deste numa das turmas sem por exemplo nunca vestir uns calções um exemplo durante 40 anos 20 anos nunca vestir uns calções um dia eu decido vestir uns calções um exemplo ou seja eu já limpei as minhas crenças tudo aquilo que eu imaginava como estava e eu até já conseguia agir eu já saí da ação do momento do ponto lá que eu não conseguia tinha as minhas crenças eu não conseguia vestir os calções até porque eu agora já visto já consigo sem me importar com o que é que os outros pensam não é? quando eu consigo isso nós temos tudo para mudar não mudamos mas quando mudamos e conseguimos isto temos um problema que é depois nós não valorizamos as conquistas então o que é que o nosso cérebro imagina? que aquilo não é importante o suficiente nós não damos a verdade não damos a importância de vida então porque é que não devemos valorizar as pequenas conquistas? porque é que não devemos valorizar as pequenas conquistas uma coisa que eu nunca fiz que eu passei a alterar o meu comportamento que eu consegui alterar o meu pensamento que eu consegui trocar as minhas crenças e eu agora já conquistei porque razão é que eu agora não celebro porque é que eu não olho para trás e digam eu consegui eu fui capaz nós temos que ressignificar as frases e as afirmações que nós dizemos a nós próprias porque eu sou capaz eu fui capaz eu escolhi e fiz ok eu consegui encontrar aquilo que me limitava a não ação ok tentando ressignificar as crenças e os pensamentos que eu tinha e agora eu consegui nós no fim de conseguirmos as coisas temos uma tendência a não valorizar achar que não fiz mais que foi a minha obrigação e às vezes não é isso porque se fosse assim nós já tínhamos conseguido se fosse fácil toda a gente conseguia portanto nós conseguimos assumir a dificuldade mas também temos também a abertura da consciência de que é possível mudar até porque se as outras pessoas conseguem não é? se as outras pessoas conseguem eu também vou conseguir porque eu sou igual à outra pessoa eu sou só diferente na essência nos objetivos eu tenho sonhos diferentes eu tenho medos diferentes mas se eu for ressignificar os meus medos se eu for alterar mudar as minhas emoções se eu for usar colocar-me nas emoções que me me ajudam mais que me são mais favoráveis e agora ainda que há a parte energética se eu até com uma música eu me consigo pôr em posição de agir porque é que eu não o faço mais vezes? porque é que eu continuo a escolher ficar à espera? se eu sei que estar a ouvir notícias se eu sei que estar a ouvir estou num grupo em que estão só a falar de alguém a falar a falar a falar a falar se eu estou ali se eu sei que estou a ser intoxicada com pensamentos com vibrações negativas porque é que eu fico ali? porque é que eu não levanto o rabo do prego? porque é que eu não mudo direção? porque é que eu não vou para o outro passeio? porque é que eu não mudo emprego? porque é que tantas pessoas estão agarradas a um trabalho a um trabalho que não gostam e não mudam porque é que há este apego? ah, isso correr mal ok mas isso correr bem vamos fazer um plano o que é que tu precisas de fazer para sair daí? para fazer outra direção? então vamos lá recapitulando isto tudo o que é que nos impede de agir? não ter sonhos não ter metas não ter direção quando nós temos muitas das vezes não as tiramos do pensamento não colocamos no papel e não colocamos em ação então ao não definir um sonho não fazer o que tem que ser feito não criando ali a estratégia nós não conseguimos acabamos por não agir outra coisa que também nos limita é nós não sermos consistentes na ação um dia faz outro dia não faz um dia faz outro dia não faz não dá não é? outra coisa que nos impede muito de agir é nós termos os pensamentos e as emoções uma grande confusão e esta confusão surge porque nunca quase nunca não queremos generalizar quase nunca agimos de acordo com aquilo que nos sentimos que nós sentimos e sim para evitar a dor do outro que nós achamos que nós aguentamos o outro é que não pode sofrer não pode sofrer com a minha escolha então começa a ficar uma grande confusão na nossa vida o problema é que como nós tudo o que nós semeamos é aquilo que nós vamos escolher então se nós continuamos a semear confusão na nossa vida o que é que nós vamos semear? o que é que nós vamos escolher? confusão a vida lá fora está um caos é o trabalho é em casa é os miúdos está tudo virado do avesso está tudo uma desorganização então aquilo que nós vemos cá fora é aquilo que nós temos dentro também não é uma metáfora mas este exemplo vai ajudar a entender quando eu digo que tudo aquilo que nós emanamos aquilo que recebemos é um exemplo diferente mas que vos dá se eu estiver a beber uma chávena vou com uma chávena na mão uma chávena de chá alguém passa por mim e me bate no braço e o líquido sai fora que líquido é que sai da minha chávena? é o chá não é? então só pode sair não é? só sai para fora aquilo que eu tenho dentro e se eu tenho dentro de uma chávena chá e se me batem no braço e vai sair não é? não pode sair café dali não pode sair um licor não pode sair vinho ok? se eu tenho chá na chávena quando transbordar o que vai transbordar é chá não é outra coisa então se nós na nossa vida neste momento estamos estamos a transbordar frustração estamos a transbordar raiva estamos a transbordar insatisfação estamos a transbordar de injustiça estamos a transbordar coisas menos positivas então é porque isso está dentro de nós porque nós não conseguimos ver e sentir coisas que não estão dentro de nós só que isto tem solução nós podemos olhar para isto e observar e curar aceitando as coisas como foram até agora mas aprendendo a fazer diferente a partir daqui entenderam esta metáfora de que nós só transbordamos aquilo que nós temos tantas vezes por exemplo eu ouço comentários favoráveis não é Alexandre e estão a elogiar e dizem alguma coisa assim muito favorável a pessoa só vê isso porque também está nela isso entendem? mas vem a parte agora negativa que quando nós vemos coisas menos boas nas outras portanto nós temos disso dentro ok? se nós se achamos que as pessoas constantemente têm inveja de nós se as pessoas constantemente falam mal de nós se nós achamos que somos assim tão importantes na vida das outras pessoas que elas estejam constantemente a falar de nós e a falar nós não somos assim tão importantes na vida das outras pessoas então não deixamos de agir a pensar no que é que o outro faz no que é que o outro deixa de fazer isso não é da nossa conta mas isto limita-nos muita vez e isto limita muita vez a que nós entramos em ação outra coisa que nos impede também de entrar em ação e que nos põe lá para baixo é quando nós nos comparamos nós estamos sempre a comparar aquilo que nós ainda não fazemos bem que não sabemos fazer bem com aquilo que as outras pessoas já fazem muito bem eu tenho facilidade a fazer nós olhamos sempre para o lado bom dos outros e para nós olhamos para o lado negativo então quando assim é ficamos o que? frustrados ficamos tristes amargurados aborrecidos e vamos para baixo aquela escala de energia que as meninas tão bem conhecem então vindo lá de cima não é? cá para baixo só qual é a energia dessas que vibram estas emoções? é uma energia de contra ação ao ser uma energia de contra ação como a própria palavra diz contra a ação são energias são emoções que não nos fazem agir só nos querem ali ali na mantinha no sofazinho está tudo bem estar na mantinha no sofazinho mas há momentos para tudo ok? e a minha pergunta é tu vais ficar aí quanto tempo? quanto tempo é que tu queres ficar aí no mimimi e no momomó sem levantar o rabo do prego então podemos mudar isto todos os dias todos os dias temos uma oportunidade diferente e mais dentro de um dia da oportunidade nós temos 24 horas para mudar para fazer alguma coisa diferente porque já que temos 70 mil pensamentos por dia e as emoções a qualquer momento estamos ali sempre a mudar porque estamos constantemente a ser influenciados pelos fatores externos se está a chover ficamos aborrecidas e tristes e então vamos fazer com que por causa de estar a chover eu não faço mais nada da minha vida hoje agora o que podemos é fazer com que seja mais fácil ok? ok o fator externo não ajuda mas eu posso descobrir formas que me ponham com uma nova energia sem ser de contração e da expansão e dei o exemplo da música inicial a música inicial dá-nos motivação garra movimenta não é? então e se eu estiver ali no mínimo se eu for mudar a estação de rádio e se eu for por uma música diferente daí um minuto dois minutos eu estou-me a sentir diferente então eu já vou poder agir é importante nós sabermos que temos este poder ter este conhecimento saber que a qualquer momento nós podemos ter ferramentas para fazer diferente ai 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 como eu gosto de fazer isto convosco quando estamos no terreno porque nós colocamos aquela expectativa que nós vamos fazer uma transformação externa muito grande e na verdade tudo o que nós precisamos é mudar internamente é olhar para os nossos pensamentos é olhar para as nossas emoções observá-las acolhê-las e sentir a minha pergunta mais óbvia que é sempre já havia escrito nos comentários o que é que isto se faz sentir mas é realmente sabem porquê nós estamos numa decisão qualquer temos que fazer é mesmo um contrato qualquer da Mel da Nós da Vodafor não interessa todo o processo tem uma situação em que se nós eu peguei agora no exemplo que é corriqueiro mas se nós pararmos e sentirmos nós vamos saber a direção se aquele contrato é para assinar ou não nós vamos se nós usarmos as nossas emoções como um barómetro da nossa direção nós vamos aprender a fazer as escolhas muito mais conscientes muito mais seguras para nós e então aí a colheita vai ser muito mais favorável de acordo com os nossos objetivos disso nós não temos dúvidas sim ou não e era isto que eu tinha para vocês eu agora fiquei assim aqui um bocadinho emocionada porque me lembrei das transformações que têm vindo a acontecer nestas turmas e vocês sabem porque muitas de vocês estão aí que todos os dias eu recebo mensagens vossas com pequenas mudanças para vocês a darem conta que coisas que antes aconteciam e que vos bagulavam e que agora já não bagulam vocês já veem as coisas com fluidez já conseguem identificar que determinadas coisas que chegam vocês já sabem alto isto não é meu isto não vai para a minha mochila eu lamento ou sinto muito mas isto não é meu isto não é da minha responsabilidade e quando nós fazemos isto a nossa mochila vai ficando um bocadinho mais leve então aí nós vamos conseguir ser mais nós e vamos ter um bocadinho mais de espaço para entrar o novo deixar cair o velho há coisas que já não fazem sentido continuarem na nossa vida e nós ainda assim às vezes queremos agarrá-las só que a minha pergunta é o que é que isso te faz sentido e se tu queres segurar na tua vida isso que tu queres segurar na tua vida isso faz-te sentir mais vezes bem ou menos bem então porquê que é assim tão importante manter isso na tua vida isso pode ser qualquer coisa só que há muita coisa nós para entrarmos num processo de mudança há muita coisa que nós temos que deixar ir deixar ir simplesmente porque será que isso está a ser mais favorável na tua vida ou não estar na tua vida e pronto então por hoje era isto que eu tinha para dizer queria-vos só comentar que 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 a turma 4 a quarta edição vai começar segunda-feira é verdade vamos voltar vamos voltar às turmas vamos voltar ao programa online de ser mais consciente turma da quarta edição vamos começar na segunda-feira está bem como é que isto vai funcionar vai funcionar como as outras turmas à segunda e à sexta-feira em aulas online numa sala que eu vou dar portanto é criado um grupo no facebook isto vai ser tudo muito simples muito calmo cada uma no seu tempo as meninas que estão aqui não me deixam mentir ninguém fica para trás todas elas estão comigo desde abril algumas há mais tempo mas de forma individual ainda hoje continuamos a fazer ajustes nas suas vidas porque é isto que eu quero é transformação aquilo que eu vejo nas vossas vidas é não tem preço não tem valor não é maravilhoso é maravilhoso ver isso nas vossas vidas porque não há melhor não há melhor recompensa que que esta transformação que vocês fazem que vocês escolhem escolhem fazer então às segundas e às sextas-feiras durante cinco semanas vamos estar juntas na próxima edição na quarta edição a transformar vidas a serem cada vez mais conscientes está bem esta semana vão vou publicar aqui alguns vídeos meninas que estão a ver vão ser publicados aqui alguns dos vossos vídeos para que também outras pessoas possam se sentir que têm vontade ou não de integrar na quarta turma ela está quase como vocês sabem eu não gosto de turmas grandes porque eu gosto de fazer o acompanhamento muito muito individual dar atenção a cada uma como vocês merecem e o que eu acho mais fascinante nisto e estão cá vocês que não podem deixar mentir que é que é no dia a dia que é no real que acontece as dúvidas ok nós iremos a uma formação receber conteúdo se nós realmente não as pusermos em prática e se nós não tivermos alguém que ali nos dê uma orientação ok aconteceu isto e agora o que é que eu faço como é que eu faço eu acho que é aqui que muda tudo eu acho que é aqui que tem feito tanto sucesso estas turmas e é aqui que eu quero estar está bem portanto a minha parte se quiseres integrar na quarta edição entra em contato comigo a partir de amanhã já vai estar as inscrições já vão ser possíveis de forma formal não é até que ainda só aceitei fazer as pré-inscrições a partir de amanhã já podem fazer a inscrição e é isto segunda-feira começamos aqui uma nova viagem está bem muito obrigada por estares aí obrigada por estares presente na minha vida e é isto vamos nos encontrando por aí cada vez mais conscientes e fazendo um passo de cada vez no nosso dia-a-dia só assim é que grandes mudanças acontecem fazendo o que tem que ser feito com consciência consistência e ainda mais importante isto é sermos coerentes o que é que é ser coerente? o nosso pensamento estar alinhado com as nossas emoções e nós agirmos da mesma forma ok? gosto muito de vocês tenham uma boa noite e uma excelente semana muita audiência tchau Obrigado.